COCOZINHO MARAVILHA COCOZINHO MARAVILHA Uhul, merda acontece, senhor cocô na área Aí, DJ, isso dá um caô fudido, hein? Ó, hoje o maluco foi dar um peidinho de pretencioso e cagou Vocês vão ver aí MERDA ACONTECE É, tudo começou quando eu tava no meu escritório trabalhando Meu chefe chegou com a notícia que me surpreendeu bastante Ô, Lindomar, o negócio é o seguinte Você tá trabalhando muito bem Tô satisfeito com o teu trabalho E eu resolvi te promover Vou te promover, vou sim, vou te promover Hoje lá em casa, 8 horas da noite vai ter um jantar lá Com tudo que é comida lá Que eu gosto muito de comida, entendeu? E você tá convidado pra ir lá com a tua esposa É, eu fiquei muito contente com o convite do meu patrão, né? E foi o tempo só de eu chegar em casa Me arrumar rápido, dar notícia pra minha esposa E ir pra casa dele, né? Como combinado Deixa eu só fazer um cocôzinho rapidinho Não, não, vambora, vambora Seu patrão sempre primou pela pontualidade Mas eu vou fazer cocô Chegando lá você faz seu cocô, vamo embora Não vai dar tempo, peraí Bom, eu cheguei lá na casa do meu patrão, né? Doido pra fazer um cocô E eu pensei Pô, se eu tenho que ir no banheiro E me livrar logo da situação Essa esposa é bem espirituosa, né? Ô chefe, você me dá licença que eu vou Quem dá licença o que, rapaz? Entra aí! Fecha de cerimônia, rapazinha Foi aí que eu comecei a me preocupar E o pior foi quando veio o jantar, né? Era vatapá, gerimum, jurubéba, Bobó de camarão, feijoada, lasanha, estrogonofe, Salada de fruta, nhoque, pizza, macarronada, ravioli, trovioli Tudo que enche um belo prato Pô, mas pra não decepcionar o meu patrão Que preza muito pela gastronomia Eu tive que comer aquilo tudo, né? E você sabe como é que é? Às vezes você tá com aquela vontade de ir no banheiro Mas às vezes é só um peidinho e já dá um alívio Foi aí que discretamente eu fui dar um peidinho E foi estranha a situação porque pesou tudo assim E o peido não pesa Eu percebi que eu tinha me cagado Peido pesa? Não acredito, Lindormar Pelo amor de Deus, Lindormar, fala com você Pra quê? E quando eu soltei o peido veio tudo junto Veio a enxurrada, veio a pizza, veio ravioli, Bobó, Mariola Veio tudo junto que eu tinha comido É, e na hora do desespero pra não deixar Minha mulher e eu numa situação muito constrangedora Eu joguei tudo pro alto e simulei um infarto ali na hora Foi o que veio na minha cabeça Eu não falei que ele tava passando mal, gente? Eu não falei? O que que é? O que que é isso? O que que houve? O que que houve? O que que houve, rapaz? E o meu chefe tava tentando me reanimar, fazer massagem Mas eu era meio ignorante Batia forte pra cacete, assim Falei, cuidado com o peido dele Olha, eu estudei em ferro Eu vou pegar a máquina de choque Vou reanimar ele É, meu patrão pegou a máquina de choque pra tentar me reanimar E... Todo mundo pensando que tava infartando Uma situação muito difícil Quanto mais choque eu levava mais eu me cagava Afasta-se Fica cagando Chega o misture Vou pegar o misture Vamos ter que abrir Toma Vai dar tudo certo ele Para, porra, para, para, para Vai cortar porra nenhuma Porra, eu fui dar o peido eu nem caguei mesmo Foda-se Vai se foder todo mundo Vamos embora também Chega essa mágica ou coisa de mim Olha, rapaz Teria sido melhor Se meu patrão tivesse me cortado Porque... No dia seguinte Ele espalhou pra todo mundo na repartição Que eu tinha me cagado na casa dele Olha o cagão aí Olha, Leloma Falando da bocha Tudo bom, cagão? Senta aí, cagão Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui não é vaso não É uma cadeira, mas tu pode sentar Cuidado Cuidado pra não cagar nessa cadeira Que essa cadeira é branca e bonita Importada, hein? Aqui, ô Leloma O que você acha de comprar um asfalto? Quando eu cheguei no trabalho no dia seguinte Meu Deus do céu Eu nunca fui sacaneado assim desse jeito na minha vida Era cagão pra um lado, cagão pro outro, bunda suja Foi, foi, foi horrível Tu não passa no cabão É, cagão Cara, cara Tu não gosta Tu não sorrindo de sol Tu tá sem graça Se cagando pra cacete Ih, minha vida ficou arruinada por causa dessa merda Minha vida virou uma merda Cocô maravilha Vou pegar uma contramão agora, valeu